Fala molecada, geração gamer chegando com mais um episódio do Perebinha E a janela de transferências vai abrir nesse exato momento E saberemos o futuro do nosso mini crack Ou ele fica no Sampaio, ou ele vai tentar a sorte em outro clube Então tá lá, janela aberta e já tem negociação pro Pereba Meu amigo, já tem oferta aí Perebinha Vamos ver, renovação Renovação de contrato com o Sampaio Quase 2 milhões de salários anuais para um contrato até 2025 Mas por enquanto eu não vou responder se a gente vai renovar ou não Nosso contrato acaba no fim dessa temporada Outra grande notícia é que acabamos de adquirir a habilidade de elástico Mais uma habilidade especial pra dribles dessa vez Temos o 360 graus aí que podemos treinar Temos cabeçada, chute de longe, controle da cavadinha Mas eu vou tentar cabeçada Não vai, vamos tentar o chute de longe Pra ele ter uma qualidade, uma pancada melhor aí pra tentar gols de fora da área E 100 dias pra gente adquirir essa habilidade Caramba, mais oferta chegando Vamos ver Não é oferta pedida E sim oferta recebida O progresso que é um time do Uruguai, se eu não me engano Tá querendo aí o Perebinha Perebinha jogar nesse futebol aí Eu acho que não vai dar muito certo É melhor a gente ficar no Brasil por enquanto Mas a oferta dos caras é quase que o dobro que o Sampaio tá oferecendo Tá então manos Começando o episódio O primeiro duelo é contra o São Paulo E essa partida aí vai dar pra gente ter uma ideia do que a gente vai fazer da nossa carreira Ou ficar, renovar o contrato com o Sampaio Ou tentar a sorte em outro clube Já aproveita pra se inscrever Ativar o sininho das notificações E é claro, detona o dedão no like Quando mais likes, mais vídeos do Perebinha teremos todos os dias Saiu de errado aí do Willis Mota Deu de presente pro São Paulo E olha só a chance que eles criaram mano Uma batida de longe O Mota teve que se esticar todo Já tem Perebinha sofrendo Falta seguindo no lance Arboleda veio marcar Mas a bola tá no Sampaio Perebinha tocou ali A gente tá de centroavante Mas buscando o jogo E vamos pedir mais uma Vai, vai mano Na boa Capricha a Pereba Bate em cima E é gol do São Paulo Gabriel Neves Na cobrança de escanteio Ele subiu livre E cabeceou no cantinho do Mota Em jogada Pereba dominando Tocando O Sampaio acredita nesse lançamento Pode ser top Pode ser e vai ser Ele errou o passe O arbolê do Orejuela Aliás foi muito bem Aí Perebinha Vai chamar pro drible Nada Prefere o toque O drible não tá acontecendo Mas o cara errou o passe Mandou no contrapé Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Mano Que raiva que dá Quando o cara errou um passe desse O time agora tá em décimo terceiro Ainda com 18 pontos Mas muito próximo da zona do rebaixamento E olha só Tem mais negociação chegando E são ofertas realmente Que vieram pro Pereba Não é a gente que tá pedindo Oferta recebida agora do Xangai Pra ele jogar no futebol chinês A oferta maior em questão de dinheiro Mas com o contrato só até 2024 Vamos então no estádio Nabi Abichedi Encarar o Red Bull Bragantino Se o time não começar a embalar O quanto antes Cara A gente não vai ter muita expectativa Pra essa temporada Red Bull sai na frente Gabriel Novaes Abre o placar E olha só o que aconteceu Mano Ganharam bola aí Do nosso volante Acionaram o Arthur Ele foi pra jogada individual Mas acabou levantando Eita Livre hein Sozinho Abre o placar Tem bola na área do Red Bull Tem Perebinha vindo Pedir o passe curto E é com ele mesmo Já domina e toca Sai daí Perebinha Tá indo pra linha de fundo A cabeçada passou perto hein Vamos ver como foi Agora nessa câmera Levantamento Ele subiu sozinho Mas o cara feio hein Mais uma jogada do Red Bull Dessa vez com o Arthur O próprio Arthur bateu o escanteio ali E eles vieram novamente Achando todo o espaço do mundo Já já fazem o segundo 2x0 pro Sampaio Pro Red Bull Aliás cara Gabriel Novaes faz o segundo dele Em outra jogada do Red Bull Com muito espaço na nossa defesa Lançamento aí pro Arthur Ele deu assistência novamente Falta perigosíssima Bate na barreira Quase quase o terceiro Mas o Sampaio teve A bola pro contra-ataque O maluco ali Perdeu tempo demais Pra pensar em tocar Agora tem inversão O Perebinha aparece Já domina essa Vamos crescer o time aqui Pelo meio campo Ah não dá véi Não dá Com esse time jogando assim Não tem condição alguma Da gente buscar alguma coisa No campeonato A não ser correr Contra o rebaixamento Só dá Red Bull Bragantino Só dá os caras Mais uma tentativa de gol aí Vem chegando o Sampaio O último ataque da partida Bola adiantada do Pereba Rolou Bateu Pimentinha Na zaga Sobra Vai ser escanteio Pro nosso time Vamos ter mais uma chance Cara Pelo menos mais uma bola Na jogada Iniciada pelo Pereba Agora no escanteio Vamos pedir ela curta Manda aqui pro pai Nossa Mãe de Deus Cara Meu Deus Os caras não acertam uma Ó Vamos encarar o Atlético Mineiro Agora Um duelo mais difícil Que o outro E o time segue Despencando na tabela Vamos tentar pedir um lançamento E não tem lançamento Só bola em cima Pereba Aparece ainda Recupera pro Sampaio Nádizão caiu Nossa Várias opções pra ele tocar Ele segurou Esperou E deu pro Atlético Tentar E o gol Recupera de novo o Sampaio Vamos sair pro jogo Time Cadê o resto Todo mundo recuado Demais Cara Poucas opções Aí no ataque Meio campo Tá morto Vamos ver agora Vai Nádizão Errou o passe De novo O cara O cara também errou Aí fica complicado demais Perebinha Pede essa Vai mano Vai Passa Toma a bola Vai no 1-2 Bota aqui Linha de fundo Perebinha pra cruzar Nossa O cara Desarmou O Galo teve a melhor chance Do jogo até aqui Nessa bola Que pegou na zaga Ainda pegou na trave E na cobrança Descanteio Adivinha o que aconteceu Gol do Atlético Mineiro Perebinha esticou essa bola Aí pro nosso 19 Levantamento Gol Do Sampaio Gui Campanha Empata o jogo No último lance Boa metida de bola Aí do Pereba Mas a gente mano Não tá dando certo Aqui no Sampaio Essa que é a grande verdade Temos que sair toda hora Pra armar jogadas E a gente não quer ser Só um meio atacante Queremos jogar lá De centroavante também E ter a função Que é cabível A um centroavante Mas aqui não dá Se a gente ficar lá na frente A bola não chega De jeito nenhum Décima sétima rodada Já foi A gente tá afundado Lá embaixo Vamos encarar o Cuiabá Agora E temos que pensar No nosso futuro Cara Essa que é a grande verdade Décima quinta Posição A três pontos Do Juventude Vamos lá então Rapaziada Encarar o Cuiabá E mano É um jogo Literalmente De vida ou morte Nessa décima Oitava rodada Perebinha ganha Vai encarando Três em cima dele Dá o toque aí Pro 19 Já passou Batida Dá no desvio Ela ia longe Do gol Teve bom Que a gente ganhou Esse canteio Vamos ver qual é Dessa bola aérea Perebinha tá pedindo Bola Veio Ah velho Vai fazer o que Vem bola de novo Perebinha pede Domina Bate De direita Buscar no cantinho O goleiro do Cuiabá Tá tendo espaço Mano Com o adversário Gol Soldou Cuiabá Rafael Elias Vai o time deles Na frente E mano A gente começou Bem pra caramba Mas um vacilo Desse O cara chutou Quase que dentro Do mota Perebinha domina Entre três Marcando Dá o toque ali Segue na vantagem Passei de novo É bola com ele De olho no lance Pereba De olho no lance Perebinha Perebinha levantou A bola Aí velho É agora Passei sozinho Domina e faz Domina e faz Ela desvia Na zaga Escanteio Pro Sampaio Vai Pereba Vai Pereba Vai Pereba Passou ali Fácil em dois Botou na frente Olha o golaço Defendeu No rebote Gol Do Sampaio Pablo Jogadaça Do Perebinha Os caras ficaram parados Não acreditaram Que o Perebinha Iria passar E ele passou Olha a jogada Chamou pro drible Deu um elástico Pra lá Um pra cá Passou no meio De dois Limpou o terceiro Bateu Goleiro fez milagre Mas aí deu rebote Um a um Ainda tem bola Pra gente virar o jogo Pé de bola Perebinha escora De cabeça E a bola é boa A bola é boa Botou na frente Pereba 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 Defesa Do goleiro Do Cuiabá Tocou errado Saíram errado Perebinha de novo Goleiro de novo Ah não tem como Vai catar assim Lá longe Moleque Que doideira Pereba aparece de novo Toque de letra Maloto Maroto Rafael O Bretas Tá pegando até vento Tem mais Sampaio Que lance Do Pereba Limpou ali Tocou Vai pintar Vira Vira Virou Sampaio Correia Gol Do Sampaio Betinho Jogada linda Do Pereba Só um toquezinho Pra limpar a marcação Ele saiu Distribuiu A tabela aconteceu E o golaço No cantinho O Sampaio Virou um timaço No segundo tempo Ainda tem jogo Cabe mais Bolão Do Pereba Bolão Vamos acompanhar O moleque Tá armando demais Ele tá jogando De centroavante Mas vem fazer o papel De meio atacante Também Protege entre dois Dá o tapa Passa Vai mano Demorou Demorou Vai de novo Nossa mano Pelo amor Pelo amor de Deus A gente faz A gente faz as jogadas Todas Os caras Me erram Um passe Desse Mas tá de boa Fim de papo Vitória De virada O Sampaio Respira No campeonato Teve atualização Teve atualização Enquanto eu tô gravando Aqui Atualização Da Konami E ela acabou Bugando o patch Eu tô tentando avançar Pra uma próxima data E aparece sempre Essa mensagem aqui Que o jogo fechou Mano Parou de funcionar Ainda bem que eu tenho Um outro save Mas eu tô tentando Voltar pra onde A gente já tava E eu não tô conseguindo Mano Tá danado A Konami Além de não Fazer nada Com o E-Football 2022 Os caras ainda Ficam avacalhando O patch 2021 Mano Não tem nada Que fazer atualização Aqui Já que eles não Tão lançando Novidades Nenhuma Mas eles fazem Isso só Pra avacalhar A galera Dos patches E a gente Que joga Com patch Finalmente Molecada Consegui voltar Aqui Porém A gente tava Com 22 pontos E a simulação Que eu tive que refazer Do save antigo Que eu tinha Nos deixou Com 21 Só que tem um porém A gente recebeu A oferta agora Do Cruzeiro E o Cruzeiro Antes mano Tava lá em sexto Olha só Como a simulação Do save antigo Que eu tinha Mudou tudo O Cruzeiro Caiu de sexto Pra 18º E a culpa É toda nossa Porque Toda nossa não Da Konami Que bugou O patch Mas com certeza Os caras Já estarão corrigindo Pro próximo episódio Agora eu digo Pra vocês A gente vai sim Pro Cruzeiro Sampaio não tá dando Pra criar jogadas Nenhuma E a gente tá indo Pra um time Que tá com a mesma Pontuação Porém ele tá na zona Vai ficar bem mais disputado Bem mais maneiro Mas a gente tem que ir Pro Cruzeiro Mano Pra recompensar O time deles Que era o sexto Colocado Antes do bug Aqui da Konami Então vamos aceitar E fechar esse episódio Antes que bugue tudo Vamos ver Se não vai bugar agora A nossa ida Pro Cruzeiro Estamos indo Pra última rodada Do primeiro turno Contra o Inter E o Perebinha Vai assinar Contrato Com o time Celeste Não Não vai Cara Olha só Vocês tão vendo Realmente bugou A gente vai ter que aguardar Os caras resolverem isso Pra gente Não ficar estagnado Aqui no patch Do Perebinha Né cara Vamos ficar na guarda Provavelmente amanhã Já vai tá tudo corrigido E tem mais um episódio novo Tamo junto sempre E até a próxima A Konami Não nos deixou ir Pro Cruzeiro Tchau Tchau Tchau